E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre dores de cabeça na esclerose múltipla Se você quer assistir, vem comigo! E eu já começo o vídeo pedindo pra você não se esquecer de se inscrever aqui no meu canal De deixar o meu like pra eu saber se você gosta desse tipo de vídeo E também aciona o sininho pra chegar a notificação no seu celular Todas as vezes que eu postar vídeo aqui no meu canal, tá bom? Gente, tem tempo que eu não faço vídeo falando sobre a esclerose múltipla, né? Lembra que eu falei com vocês lá no comecinho Que o meu canal seria de tudo um pouco além da esclerose múltipla? Então, agora eu tô postando vários outros tipos de vídeos Vídeos de maquiagem que eu amo Vídeos de comprinhas que vocês pediram e eu atendi Espero que vocês tenham gostado E agora, gente, vamos ter vídeo da esclerose múltipla de 15 em 15 dias Pra não ficar muito vídeo só de um assunto, entendeu? Aí espero que vocês gostem dessa nova programação do meu canal Eu tô trabalhando muito pra isso, tô estudando muito, tô bem Ai, gente, ser YouTube não é fácil não, tá? Vocês acham que é fácil, mas não é fácil não Então, espero que vocês gostem de verdade dessa nova programação do canal Teremos vídeos agora toda terça e quinta às 5 horas E de 15 em 15 dias eu farei um vídeo sobre a esclerose múltipla, tá bom? Então, gente, eu vim falar sobre dores de cabeça Por quê? A dor de cabeça faz parte da minha vida Desde que eu descobri a esclerose múltipla Ou seja, há 10 anos atrás Gente, a dor de cabeça foi um dos sintomas que eu mais tive Depois que eu descobri a esclerose múltipla No começo, assim que eu descobri E que eu passei a fazer o tratamento com o interferon Que eu fazia com o rebife 44 Depois diminuí pro rebife 22 Pra ver se melhorava as dores de cabeça E não melhorou Eu sempre tive muita dor de cabeça Descobri a esclerose múltipla E daí, então, sempre eu tive dor de cabeça Sempre É tipo, eu já falo que eu já acostumei Não é bom falar isso, mas é verdade Já acostumei ter dor de cabeça Porque hoje em dia eu não sinto mais tanta Mas antigamente, todos os dias Eu tinha dor de cabeça Então é um dos sintomas Que a esclerose múltipla mais afetou na minha vida Eu sempre tive muitas dores de cabeça E aí agora Eu tô fazendo o tratamento com a vitamina D, né? Tem vídeos aqui, anteriores Explicando sobre o meu novo tratamento E agora eu não tomo mais injeções Eu tomo medicamento comprimido e líquido Mas a injeção já saiu da minha vida Graças a Deus Eu passei sete anos da minha vida tomando injeções Segunda, quarta e sexta E não era fácil Não mesmo E as injeções me davam muitas reações Eu passava muito mal, muito mal mesmo E graças a Deus agora Com o tempo eu consegui mudar de tratamento E com a vitamina D Gente, eu falo que melhorou 80% Eu não sinto mais tanta dor de cabeça Não sinto mesmo E dá pra viver bem melhor agora Porque antes com as injeções Eu tinha tanta dor de cabeça Que eu tinha que ficar trancada no quarto Com tudo apagado Porque eu não conseguia nem abrir os olhos Agora, gente Já mudou bastante Depois que eu estou fazendo tratamento Com a vitamina D Eu me sinto bem melhor Não sinto mais tanta dor de cabeça E quando a dor de cabeça aparece Não é mais tão forte como era antes Graças a Deus Eu quero saber Se você que também tem esclerose múltipla Também sente tanta dor de cabeça Como eu Me contem aqui embaixo Nos comentários Que eu quero saber E também, gente O que aconteceu? Com tanto de medicamento Que eu tomo a minha vida inteira Assim, depois da esclerose múltipla Eu tive enxaqueca Aí a minha dor de cabeça Foi piorando cada vez mais Porque agora Quando a dor de cabeça Vem muito forte Ataca a crise de enxaqueca Gente É horrível, sério É muito ruim ter enxaqueca E é muito ruim sentir dor de cabeça O tempo inteiro O dia inteiro Mas, gente Eu vim aqui Pra contar pra vocês Um dos sintomas Que eu mais tenho Com a esclerose múltipla Infelizmente É a dor de cabeça Também tenho muita tontura Eu acho que é mais Por causa da minha pressão baixa Porque eu tenho pressão muito baixa Tipo, 9 por 5 E eu vivo tonta Mas eu acho que é mais Por causa da pressão Não tanto por causa da esclerose Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Dessa experiência Que eu passei pra vocês Aqui nesse vídeo Me contem aqui embaixo Se vocês têm também Me contem as suas experiências Pra quem tem também esclerose múltipla Eu vou adorar saber E me sigam lá no Instagram também Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau